Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem não ia conversar, sabe de novo. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. E aí, Álvaro, tudo bom? Ótimo, e você? Beleza, cara. Obrigado por ter aceito aí novamente. Eu que agradeço. Bom, loucuras aconteceram, né? Mudamos de casa. Mas eu agradeço você ter vindo aí, a gente já teve vários papos muito foda. Última vez você foi falar no Flow, né? Com o Sakani, né? Eu acho que eu ouvi esse episódio. Você não tava nele? Não, infelizmente. Foi depois? Foi depois, foi depois do fatídico dia. Você era o monarque da mesa naquela hora. Ah, não, então não foi com o Sakani, foi com o... Com o... Rock. Rock, é verdade. Ah, sim, é. É verdade, é verdade. Com o Reni. O Reni Rock. E aí, gostou daquele papo? Eu gostei, gostei sim, gostei sim. É, eu, assim, é engraçado que eu tenho uma visão que em alguns aspectos ela é convergente com a do Reni, mas em outros não é. E esse é um tema que se tornou, assim, o grande tema da nossa era, né? Que é esse... O que vocês discutiram ali lá? A gente discutiu muito a Guerra da Ucrânia. Ah, verdade. Tu tá por dentro dessas paradas de Guerra da Ucrânia? Sim, sim, sim. E eu tô achando que tem uma questão muito importante aí pra ser pensada. Assim, minha percepção é que o debate no Brasil sobre a Guerra da Ucrânia, ele tá um pouco fragmentário. Então, assim, como todos os debates que envolvem alguma coisa política, naturalmente, né? Então, assim, a gente tem muita gente com um discurso que vai numa linha. Muita gente com um discurso que vai numa outra linha. E eu acho, assim, pouca gente tentando pegar as duas linhas, colocar lado a lado da maneira mais transparente possível pra fazer uma reflexão em cima. Então, não sei, esse é um assunto que te interessa? Claro! Todo assunto me interessa aqui. O que você quiser falar, você fala. É, esse pra mim é um assunto, assim, que me interessa muito. Eu acho, assim, um assunto que acaba virando uma faísca pra transformação de longo prazo do mundo. Então, a gente, por muitos anos, vai sentir isso, por mais que a guerra não dure mais tanto. Então, assim, eu acho que pra gente pensar, de fato, esse tema, é importante voltar um pouco na história da Ucrânia. Porque eu acho que tudo começa com algumas percepções que eu vejo sendo disseminadas na mídia e tal. E não só na mídia, tá? Às vezes eu vejo gente especializada, escrevendo, que não são bem verdadeiras. Então, ó, no século XIV, já havia uma formação de um commonwealth. Commonwealth quer dizer, assim, uma zona de acordo, tá? Uma zona que tem, assim, um governo comum, algumas regras comuns, regras de comércio exterior, etc. Que envolvia a Polônia e a Lituânia. Isso durou até o século XVIII, tá? E a Polônia é do lado da Ucrânia, né? A Polônia e a Lituânia. O negócio é o seguinte, esse commonwealth, esses dois países num só, eles ocupavam uma parte grande do que é a atual Ucrânia. Ah, que legal. E tinha uma outra parte que foi ocupada por mongóis, etc. Então, a gente já tinha uma... Pensa numa separação. Qual que é o resumo da ópera desse papo? Tem uma separação, uma divisãozinha étnica nesse território. Aí, a partir disso, o que é o território da Ucrânia vai sofrendo uma série de ocupações, etc. Então, tem austríacos, os atuais austríacos, os atuais alemães, russos, poloneses. Enfim, o negócio vai sendo realmente palco de muita coisa. Porque é na passagem do Oriente para o Ocidente, tem um sentido muito estratégico. É uma terra muito estratégica. Então, esse é um lugar que a gente tem que pensar que tem muita vida, muita disputa, muita guerra, muita tensão. Lugar histórico importantíssimo. Mas, de onde vem esse valor estratégico do território da Ucrânia? Porque ele está bem posicionado geograficamente? Exatamente. Super bem posicionado geograficamente. Tem uma série de rotas de comércio que passam por ali. rotas que têm mais de mil anos. Então, ele tem esse sentido. Mais recentemente, tem uma questão de reservas naturais. Então, no século XX, se torna muito estratégica a questão do carvão e de outros minérios. Então, tem toda essa questão. Então, é um país rico em minérios. É. Então, beleza. Vamos pensar isso aqui. O que acontece? No começo do século XX, começam a ganhar forma os movimentos de independência da Ucrânia, como país. E, entre 1917 e 1921, de fato, acontece uma independência da Ucrânia. É um mais ou menos, mas tem, existe. Inclusive, tem duas guerras importantes. Tem uma guerra da Ucrânia com a Polônia e uma guerra da Ucrânia com a Rússia. E existe, então, portanto, um país chamado Ucrânia, que depois, imediatamente depois, acaba virando uma das repúblicas que vão formar a União Soviética. Originalmente, a formação da União Soviética envolve a Ucrânia. Quer dizer, é um país. Por que esse é um ponto? Porque muita gente diz que a Ucrânia surge, em 1991, surge com o ocaso da União Soviética. Mas isso não é verdade. É como a gente dizer que um país que estava sob um regime, dentro de uma lógica, quando ele sai dela, ele surge como país. Mas, na verdade, primeiro que você tem esses grupos formando o que seria a Ucrânia há muito tempo, e depois que você tem um conceito de país já no começo do século XX. Então, é um país, sim. E aí tem um outro fator que é o seguinte, em 1954, o Khrushchev, que foi o presidente que sucedeu o Stalin, ele cede, dentro de uma lógica que nem vem ao caso agora, o que é a Crimeia, que é a primeira região ocupada na Ucrânia pelos russos, para a Ucrânia. Como é que você cede um território para algo que não é um país? Entendeu? Claro que você deu de um país para outro país, beleza? Então, assim, é um país, tá lá. Esse país tem regiões que tem duas coisas. Uma é que podem ter uma maioria étnica russa e outra que fala russo. São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, região de Dombés, um outro erro, que é essa, onde boa parte da tensão está acontecendo agora. Dombés se viu lá há um tempão, né? É. Então, é uma região em que se fala russo, mas a maioria da população, do ponto de vista étnico, não é russo. Entende? Então, tem uma sutileza. Enquanto na Crimeia, é. Então, a coisa não é tão simples. Por exemplo, o discurso, a ideia de que, não, esse é um falso país, não é bem um falso país, mas um país que não tem bem uma tradição de nação, que surgiu em 1991, que, na verdade, é um derivado da Rússia. Isso não é bem uma verdade. E, mais do que isso, esse país, se a gente vai olhar historicamente, por que eu conto essa história? Porque ele passou, assim, ele tem uma forte influência polonesa, ele tem influência de gente de todos os lados, o que dá pra ele, no final das contas, uma identidade própria. Não é em todas as partes, tá? A parte mais do leste não é tanto assim, tanto que, né? Ela tem um caráter mais russo, mas é um país, não é que não é. Então, assim, esse, pra mim, é o ponto de partida pra essa discussão, que coloca, assim, em xeque... O que é que eu... Ah, até que é bom. Que é baixo isso aí. É, tá só um pouco forte, né? Vamos dizer assim. É, vou colocar aqui 24. Estou saindo lágrima do meu olho. Vem da mão. É que dava calor, agora começou a ficar frio, também estou sentindo. Bota frio nisso. Mas, enfim, então, esse é o primeiro ponto. Mas aí, quando a gente olha, então, do ponto de vista do que está rolando nesse tal país, eu vejo que a gente tem duas grandes maneiras de ver. A primeira, ela parte da seguinte premissa. O mundo, como, assim, um espaço comum, o tal do tabuleiro geopolítico, ele seria um tabuleiro anárquico, tá? Ou seja, assim, não é uma regra do mundo. Não é como se a ONU mandasse empurrar uma, né? É, é como se... Exatamente. Nessa lógica aqui, nenhum organismo de atuação internacional tem grande relevância. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que os países agem, independentemente do que acontece internamente, motivados através da tentativa de maximizar a utilidade esperada para eles. Ou seja, maximizar o que é entendido como bom para eles, tá? Sobretudo do ponto de vista de poder. Então, são duas premissas, assim, os países são entes independentes buscando a maximização utilitária, o que é bom para si, dentro de um tabuleiro que é anárquico. Então, assim, como cada país não está nem aí para o outro país, ele atua a partir da sua visão de mundo. Então, quando a gente olha por esse ponto de vista... Tá forte ainda? Não, tá de boa. Que é o ponto de vista realista, o que acontece? A gente diz assim, olha, uma narrativa. Uma narrativa é o seguinte. Então, aí que começa a questão delicada. Eu acho que ter aquela tranquilidade para colocar as narrativas, tal como aqueles que as defendem, entendem, eu acho que é ponto de partida para a gente fazer uma reflexão nesse assunto. O que a Rússia está pensando, o que a Polônia agora está pensando... O que todo mundo... E mais que isso, eu estou pensando assim também, o que os intelectuais que estão escrevendo, que estão falando, o que esses discursos que estão na mídia brasileira, o que eles dizem, sabe? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender o que eles dizem, entender, eles dizem alguma coisa sobre opinião e não só sobre fatos. Então, é legal olhar e falar assim, tá? Qual que é a visão mais neutra possível de cada lado? Ou vamos dizer assim, mais bem definida, sem fazer o que a gente chama de estratégia do espantalho, que é caracterizar o outro lado de uma maneira muito simplista. Como eu não tenho muito lado, para mim está fácil fazer isso. Que é o negócio das ciências. Até tenho, mas antes de mais nada, meu lado é, poxa, esse é um pensamento bem acabado aqui, esse é um pensamento bem acabado aqui. Então, um pensamento bem acabado de forma realista é o seguinte. Nos momentos finais, nos momentos do ocaso da União Soviética, uma etapa fundamental desse processo foi, naturalmente, a reunificação da Alemanha, da queda do Muro de Berlim. Isso aí é o paradigma maior de todos. E, no meio dessas discussões, surgiu uma discussão sobre a expansão da OTAN em sentido ao leste. Diferentes representantes das forças ocidentais dialogaram sobre esse assunto com os representantes da União Soviética, nominalmente russos. Essa expansão da OTAN nessa região é uma coisa que vem de muito tempo. É, não, 89 para frente, né? Entendi. Essa é uma discussão que estava rolando ali. Tipo assim, beleza, a gente está começando a pensar aqui essa dissolução. Então, por exemplo, no caso aqui da unificação da Alemanha. Tá, a Alemanha entrar para a OTAN como um todo, unificada, era uma discussão sensível, entendeu? Faz sentido. É, do ponto de vista da União Soviética, tá? Que ainda estava... O processo foi muito mais rápido do que imaginado naquela época. Mas, por exemplo, existiam discussões assim, ó, só uma parte da Alemanha vai estar na OTAN, coisas assim, até que beleza, deu tudo. A Alemanha virou... Um bloco, foi lá. É, foi lá. Mas, enfim, essa era uma discussão. Bom, então, assim, existiram casos em que, assim, representantes ocidentais efetivamente falaram para representantes russos, não só para o Gorbachev, tá? Então, você tem a autoridade máxima, como também, de fato, para secretários de Estado, coisas como, olha, nós não vamos nos mover a leste. Só que isso tem uma interpretação ambígua, porque pode ser assim, nós não vamos nos mover a leste dentro da Alemanha, ou isso é, nós não vamos nos mover a leste, ou seja, nós não vamos trazer os... Na medida em que haja um ocaso da União Soviética, as ex-repúblicas soviéticas para dentro da OTAN. Isso fica, assim, meio que... Também que rolou um acordo de gentlemen nesse sentido, naquela época. Eu diria o seguinte, não sei se é bem um acordo, eu acho que, assim, esse assunto não foi formalizado, não tem papel, entendeu? Ninguém assinou. Então, ficou meio o dito pelo não dito. Assim, eu li bem esse assunto, li coisas assim, documentos da CIA, porque, assim, isso é uma coisa que não dá para ser, assim, naif, não dá para falar bobagem, porque isso é um negócio... Assim, é absolutamente sério dentro dessa discussão. E, assim, cara, verdade seja dita, houve, sim, falas nesse sentido. Houve, ponto final. Isso aí, quem não gostar, achar que, ah, o cara está falando discurso pró-Russi. Não, não estou falando nem na pau, pelo contrário. Então, assim, minha questão é, como, já entregando o jogo, como entender que eu acho que é uma violência absurda o que o Putin está fazendo, tudo isso, mas também tem que entender qual que é o contexto. Essa foi uma discussão que surgiu lá atrás. E, a partir desse momento, o que acontece? Por outro lado, o Gorbachev já deu declarações em sentido contrário também, entendeu? Que não, isso aqui só tinha a ver com a Alemanha. Então, é muito relativa essa conversa. Mas, de fato, ela existiu. Tem que olhar lá e falar, tá bom, tem esse papo. Então, houve um momento onde o Ocidente falou, ó, a Otan não vai encher teu saco. Fica tranquilo aí. É, não vai agir de maneira tão imperialista, vamos dizer assim, tá? Não é bem incho, só que é muito mais importante do que isso. Porque, no final das contas, a gente está falando de os países da Otan agirem em bloco. Então, você está falando de uma questão sobre como esses países vão reagir a uma violência em relação a qualquer outro dos países. Sim, é. Quem está na Otan, se um país entrar em guerra na Otan, todos os outros são obrigados a ajudar. Exato, esse é o papo. Então, o negócio é bem sério. Outra coisa, os mísseis balísticos que estão dentro dos países da Otan, estando eles no leste europeu, atingem facilmente a Rússia. Sim. Por exemplo, a discussão da Ucrânia, o míssel hipersônico chega em nove minutos em Moscou. Entendi. Entendeu? Então, a discussão é essa. Mas calma lá, vamos... Lembrando que, assim, a arte da coisa é você falar tudo que um lado acha que é assim mesmo, e o outro lado, tudo que o outro lado... Aí, depois, você fala, tá bom, agora com calma, vamos pensar qual que é o mais razoável dos caminhos, se é que existe. Então, esse era um ponto, e é um ponto sensível. Ao longo do tempo, diversas ex-repúblicas soviéticas foram entrando na Otan. Isso, de fato, aconteceu. Em 2008, houve um evento lá, em Bucarest, em que foi colocada a possibilidade da Ucrânia, que era um dos países que havia maior sensibilidade sobre esse assunto, entrar na Otan. Porque a Ucrânia, assim, qual que é a jogada? A Ucrânia tem uma sucessão, desde a virada do milênio, de presidentes mais pró-Ocidente, mais pró-Rússia, e mais pró-Ocidente. Por exemplo, é engraçado falar Ocidente, mas é isso, mais Europa e Estados Unidos, nessa orientação mais aqui Ocidente, que a gente chama de Ocidente. Beleza, porque também tem parte da Rússia que está no Ocidente, mas é isso aí, você está entendendo. Tem, sim, sim. Então, tá. Então, os presidentes antigos da Ucrânia, eles não eram pró-Rússia. Não, não, é o seguinte, veja bem, a gente está falando de um processo muito recente, tá? Então, assim, o que acontece? Em 2004, existe um fenômeno de rua chamado Revolução Laranja, que foi uma revolução pacífica até certo ponto, mas bem pacífica, perto da média das coisas, que aconteceu assim, houve uma eleição, o candidato que estaria na frente, que era um candidato pró-Rússia, foi acusado de ter, enfim, basicamente manipulado a eleição, tá? Eu dei uma olhada nesse assunto, busquei também da maneira mais isenta de ver a coisa, e isso parece que é verdade mesmo. Então, parece que... Realmente manipulou. É, fraude eleitoral. Aí, isso levou a uma nova eleição, e Oxenco, que é um desses, é um grande representante no Executivo de uma visão mais ocidental, acabou levando. Entendi. E aí, quando ele levou, você tem uma inflexão mais forte em sentido a criar um negócio chamado MEP, que é um mapa de interesses determinado pela OTAN para a entrada de um país. Por quê? Porque, olha só, não é tão simples você entrar na OTAN, não basta querer, entendeu? Você tem uma série de mudanças internas. São duas questões diferentes, para começar. Entrada na União Europeia, entrada na OTAN, tá bom? Mas, vamos dizer assim, que a questão mais sensível de todos é a entrada na OTAN. Mas, beleza. Então, o papo está nessa direção. Então, você... Aí, em 2010, uma mudança de política com a eleição de um presidente com uma orientação mais russa, e isso vai gerar toda uma situação de complexidade, de tensão interna, que gera a queda desse presidente em 2014, que se exila na Rússia. E esse movimento é um movimento que, ao contrário da Revolução Laranja de 2004, foi um movimento mais violento, envolveu mortes e tal. E, no final das contas, o grande ponto dessa história é que, assim, a Rússia entende que esse movimento foi, um, estimulado pelos Estados Unidos, que tinham forças da CIA, e tal, e, de fato, os Estados Unidos apoiaram, essa verdade seja dita, se eu olhei também, fato. Mas me explica, que eu não sei muito bem o que aconteceu em 2014. O cara estava eleito, e aí, tiraram ele do poder como? Com armas? Não, não. Ele, na verdade, não. É assim, ele renunciou, mas ele renunciou sob um nível de pressão, porque nem toda renúncia é uma renúncia espontânea, entendeu? Claro. Ele sofreu pressão para renunciar. Por quê? Porque ele foi contra os interesses do alinhamento da Ucrânia com os países europeus, com a OTAN. Agora, qual que é o grande lance, o subtexto? É o seguinte, existem várias pesquisas feitas ao longo do tempo, pesquisas de opinião na Ucrânia sobre o interesse da população de entrar na OTAN. Isso é mais ocidental ou menos ocidental? E eu olhei também, vi todas essas pesquisas, esse interesse começa abaixo. Então, quer dizer, no começo, na virada do milênio, o interesse da população ucraniana era minoritário em relação à entrada na OTAN. Não é verdade que a população ucraniana queria entrar na OTAN. Não queria ir ponto final. O problema é que, ao longo do tempo, esse interesse foi aumentando. e, a partir de 2014, sobretudo, ele vai se tornando fortemente para o Ocidente, fortemente para a OTAN. Entendeu? Então, assim, a população da Ucrânia teve uma virada de gente ali. tem uma virada de opinião. Então, o que acontece? Nesse momento, há uma renúncia, enfim, de fato, um mal-estar internacional em um nível muito mais forte, porque todo o subtexto é a aceleração desse processo para a entrada da Ucrânia na OTAN, e o que a Rússia faz é invadir a Crimeia. Em 2014. E aí que vem o negócio. Qual que é o papo da Crimeia? Voltando lá atrás. A Crimeia foi, era uma região que o Império Russo conquistou dos otomanos no século XVIII, e que, no final das contas, foi, em 1954, como eu falei, concedida para a Ucrânia, portanto, era uma parte legítima da Ucrânia. Por que eles concederam? Você sabe? Sei, mas é porque é uma coisa relevante. É, é. a gente volta nisso, se for o caso, mas só para pegar o fio da meada. Então, qual que é o negócio? Aí, a partir de 2014, a coisa, de fato, começa a ficar muito tensa ali naquela região. Então, tudo isso para dizer o seguinte, qual que é, voltando a essa visão realista a mais canônica, tá? É o seguinte, os estados nesse mundo, nesse mundo que a gente vai chamar de anárquico do ponto de vista do tabuleiro, eles buscam defender os seus interesses, a Rússia não quer ter na sua fronteira um país que possa ter mísseis apontados para cima, então ela entende como um risco existencial, tá? O John Meshmeyer, que é um grande teórico americano que fala que a culpa da invasão é do Ocidente, coisa que eu não preciso julgar agora, vamos depois, mas enfim, ele fala isso e mais várias pessoas, então esse é o ponto, então a OTAN acabou criando as condições em Bucarest quando disse que a Ucrânia poderia vir a ser parte para que no final das contas, sabe, há toda uma movimentação interna na Ucrânia, etc e tal, e aí a situação se formou e aí essa invasão em 2014 é o começo de uma reação russa, tá? que na verdade ela obviamente não envolveu só a Ucrânia, tá? Então há uma movimentação na Georgia, há toda uma movimentação... A Chechênia também, né? É, a Chechênia é uma discussão um pouco diferente, mas enfim, porque a Chechênia na verdade é um território russo, o Papa é outro. Enfim, mas o fato é que há uma movimentação russa nesse sentido de, dentro dessa visão realista, canônica, de, enfim, proteger aqui a sua integridade e a sua segurança. A sua esfera de influência. É, a sua esfera de influência. Que é a coisa assim, ela tem direito a uma esfera de influência tal como os Estados Unidos tinham a sua doutrina Monroe, tá? Essa doutrina de influência e, enfim... Que foi o motivo deles ficarem muito putos quando colocaram mísseis em Cuba, né? Exatamente. Essa comparação com a crise de Cuba. Lembrando que isso aqui é uma narrativa, tá? Não estou dizendo que esse é o meu ponto de vista. Tudo bem. Lógico, né? Então tá bom, é a arte da gente tratar a coisa quando é maior a boa. Então, beleza. Então aqui está essa formação. E aí o que acontece? A partir desse momento, há uma aceleração nos processos tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da OTAN de tentar buscar essa convergência. E é nessa convergência que se dá, no final das contas, a invasão russa. Então essa é uma visão realista da coisa do tipo assim, os russos estão defendendo o seu interesse. Então, resumindo, os caras falam assim, ô, Otan, vocês estão chegando perto demais do meu território, para com essa porra, para com essa porra. Eles não pararam, começaram a avançar demais e eles falaram, tá bom, então a gente vai ter que assumir a força, as paradas, já que politicamente a gente não está conseguindo fazer vocês respeitarem nossa esfera de influência. E do lado ucraniano, a mesma coisa, porque, por exemplo, em 2014, você também começa a ter uma disputa na região do Donbass e aí surgem os acordos de Minsk, tá? Tem Minsk 1, Minsk 2. São acordos que basicamente, no final das contas, a Ucrânia assina e que envolve, por exemplo, mudança na constituição da Ucrânia, uma série de coisas que na prática impedem a Ucrânia de entrar na OTAN, tá? Então, o que acontece? Uma coisa que é fato também que eu olhei, assim, os dois lados desrespeitaram o acordo, tá? Então, os russos desrespeitaram o acordo fortemente, mais do que os ucranianos, mas os dois lados desrespeitaram o acordo de alguma maneira. Por exemplo, uma parte importante do acordo era o desarmamento. Segunda questão do acordo é que a Rússia, é assim, olha só, naquela época, qual que é a grande ideia? Pra você estar na OTAN e também na União Europeia, você não pode ter um conflito interno muito forte. Então, a ideia é que a Rússia, do ponto de vista dos russos, se colocaram como observadores. A Rússia não era parte da história. Então, eles eram observadores. E haviam separatistas aqui dentro que eles próprios estavam lutando e a grande questão era, tá, então aqui existe uma autonomia dessas províncias separatistas, essa era a ideia do acordo e beleza, é assim que vai ser. Só que na prática, tinham mais de 10 mil soldados russos lá dentro. Então, a Rússia estava descumprindo o acordo porque ela não era observadora coisa nenhuma. Do lado da Ucrânia também, tampouco houve não só o reconhecimento público, sabe, do acordo, do acordo, como uma coisa para mudar a Constituição nesse sentido. Pelo contrário, houve uma mudança constitucional em 2018 em sentido da aceleração no processo de entrada na OTAN. Então, quer dizer, o jogo, assim, o acordo era um acordo muito sensível, muito para os dois lados. O acordo foi costurado com o apoio da França, o acordo foi, enfim, era uma maneira de pacificar a região. Como todo acordo que dá minimamente certo quando a coisa está muito, pegando muito, ninguém fica satisfeito, tá, e assim foi e o acordo desabou porque, enfim, apesar de ser, assim, ruim para os dois lados, que poderia ser sinal de que é bom, na verdade, a tensão era grande demais e ele não se segurou. Aí o que acontece é que, no ano passado, o Putin declarou que o acordo não valia mais e existe uma mudança na lógica do que está em jogo em que a coisa sai de uma perspectiva de que o grande lance são as regiões separatistas e a sua autonomia para efetivamente a Constituição agora, através da invasão desses territórios independentes, entendeu? Então, isso aqui é uma, há um processo que se, dependendo de onde ele terminar, ele vai envolver o esfacelamento do país chamado Ucrânia. Pode crer. Então, antigamente, o acordo foi feito, olha lá, pode continuar sendo Ucrânia, Donbass, pode continuar na Ucrânia, mas para que isso aconteça, algumas mudanças na Constituição da Ucrânia que garantem a liberdade deles tem que acontecer. Isso, autonomia dos territórios, autonomia legal, que na prática é como se fossem países separados, país básico, entendeu? E isso daí, do jeito que foi pensado, tornava a entrada da Ucrânia na OTAN impossível. Esse é o negócio. Então, tem um sentido muito prático com a história, tá? Então, quer dizer, a Rússia entrou ali. Então, mas de novo, o grande é entender qual é o ponto de vista realista da coisa. O realista é assim, a Rússia criou, assim, a Rússia foi levada, segundo uma dessas óticas, a uma situação de pressão do Ocidente ao longo das suas bordas. Quando a coisa chegou nesse nível, ela agiu, porque ela é mais forte para impor seu interesse, tá? Beleza. E aí, você tem a guerra, efetivamente, e esse é um ponto de vista que diz o seguinte, essa é uma parte da história que, às vezes, as pessoas, eu acho que elas não estão compreendendo muito bem. Óbvio que a Rússia quis atacar Kiev, quis dominar o país inteiro, mas, efetivamente, a conquista dessa faixa do Sul e do Leste, que gera uma verdadeira fragmentação aqui, ela representa, sim, algo em relação aos próprios acordos de Minsk, então, ela tem, sim, um sentido, vamos dizer assim, ela é uma vitória parcial, tem um sentido de vitória parcial aqui, sim. Então, essa é a visão. Para a Rússia? Para a Rússia, tem mesmo.